A CIDADE NO BRASIL Vai bater, galera vai grifar e a malta perfumada Tá aí nesta noite, que esta noite é pra curtir Se tu não vieres, esta noite vais perder DJ tá ansioso, que esta noite vai bater Galera vai grifar e a malta perfumada Deu segunda a sexta, são dias de trabalho De sexta a sábado, dias pra curtir E não te esqueça, que esta noite vai ser boa Aqui mexe contigo, esta noite está presente E um par de corações, esta noite está presente A noite é de relax, a noite é de massage A noite é pra curtir Vem nesta noite, que esta noite vai ser boa A noite, a noite vai bater Vai nesta noite, que esta noite vai curtir Se tu não vieres, esta noite vais perder DJ tá ansioso, que esta noite vai bater Galera vai grifar e a malta perfumada Vai nesta noite, que esta noite vai curtir Se tu não vieres, esta noite vais perder DJ tá ansioso, que esta noite vai bater Galera vai grifar e a malta perfumada Eu já falei com ela, e ela comigo Os dois estamos de acordo, os dois estamos de acordo Os dois estamos de acordo, o tempo favorável Vamos tocar em nós, momento é oportuno Esta noite, esta noite O bater da chuva e o sopa do vento O tempo favorável, vamos tocar em nós Esta noite, esta noite Caí nesta noite, que esta noite vai curtir Se tu não vieres, esta noite vais perder DJ tá ansioso, que esta noite vai bater Galera vai grifar e a malta perfumada Caí nesta noite, que esta noite vai curtir Se tu não vieres, esta noite vais perder DJ tá ansioso, que esta noite vai bater Galera vai grifar e a malta perfumada Imagina a semana, como foi trabalhosa Pensei na semana, como foi cansativa Vejo nesta noite, esqueças o cansaço de toda semana A noite, a noite vai bater Ano, 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 ano Ano, 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 ano A noite é só a noite Ano, 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 ano Ano, 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 ano A noite é só a noite Ano, 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 ano Ano, ano, ano Ano, 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 ano Ano, ano, ano A noite é só a noite Ano, 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 ano Ano, ano, ano Ano, ano, ano A noite vai bater Caí nesta noite, que esta noite vai curtir Se tu não vieres, esta noite vais perder DJ tá ansioso, que esta noite vai bater Galera vai grifar e a malta perfumada Caí nesta noite, que esta noite vai curtir Se tu não vieres, esta noite vais perder DJ tá ansioso, que esta noite vai bater Galera vai grifar e a malta perfumada Caí nesta noite Se tu não vieres DJ tá ansioso Galera vai grifar e a malta perfumada Caí nesta noite Se tu não vieres, DJ tá ansioso Galera vai grifar e a malta perfumada Galera vai grifaras Ébcação Galera vai duras Galera vai grifas Galera vai grifas Galera vai grifar e a malta faz h chuypa Galera vai grifas Obrigado.